Bom, como estamos começando a filmar agora, esta é como a quarta aula do curso Arquitetura Ambiental, do Programa de Postulado de Arquitetura e Urbanismo da UFBB. E vamos agora ver os trabalhos dos participantes. Está dando para ver? Não, você tem que... agora. Então, bom dia a todos. Está dando para me ouvir? Uhum. Baseado no livro dos monstros, dos fantasmas e dos monstros, Arts of Living on the Margin of Plains, eu tentei embarcar no livro e fui vendo muita conexão com o meu tema de pesquisa. Assim, essa foi a visão que eu tive. Eu acho que o livro e os conceitos que ele traz são bem abrangentes, mas eu consegui, eu acho, tive dificuldade no início e depois eu consegui entender mais. eu acho que eu consegui fazer essas conexões dos monstros, dos fantasmas e principalmente da simbiose que existe entre todos os organismos. Então, eu começo trazendo essa frase que está no livro. Então, sempre que eu apresentar alguma citação que esteja entre aspas, é desse livro, certo? Então, e se todos os organismos, incluindo os seres humanos, estão emaranhados uns com os outros? É a ideia de simbiose. E eu trago como os fantasmas, no caso, sendo a arquitetura de terra crua. E a morte de uma cultura, de uma técnica, de uma prática. Então, essas paisagens criadas a partir de tais finais são nosso desastre, assim como nossa esperança. Então, a arquitetura de terra crua, ela ainda existe em vários lugares do planeta, mas é uma arquitetura vernacular e que tem propriedades de conforto fantásticas, mas que ao longo do tempo ela veio sendo substituída por materiais industrializados, como o concreto, o aço, o tijolo cerâmico, enfim. Porque ela não tem vantagem para o capitalismo, né? É uma arquitetura que é feita pelo povo e que ela traz traços milenares e cada cultura tem a sua forma de fazer, tem a sua mistura, a sua composição. Então, isso eu acredito que é fantástico, porque tem um respeito pela natureza, tem um saber empírico de conhecer o clima do local e conseguir se adaptar a ele da melhor forma possível. E, por conta do capitalismo mesmo e desses novos materiais, isso foi se perdendo. E o que acontece, o que a gente mais vê hoje em dia é uma arquitetura padrão para muitos lugares, com climas totalmente diferentes, com contextos totalmente diferentes e, muitas vezes, há uma inadequação dessa arquitetura. Então, à medida que os humanos remodelam a paisagem, esquecemos o que havia antes. Aqui essa imagem é um exemplo de uma arquitetura de terra típica do povo Cassena e Burkina Faso. E a África é um continente que ainda tem vários povos que preservam essa técnica, que passam de geração em geração o saber, como construir e que tem esse respeito pelo passado e que preservam mesmo e fazem com que a arquitetura tenha realmente essa qualidade. Então, aqui é um mapa que exemplifica a distribuição das construções em terra pelo mundo. Dá para se perceber que a África é onde é mais presente. E esses pontinhos brancos é o que é considerado patrimônio mundial pela Unesco. Aqui no Brasil tem também alguma concentração. Então, no livro também traz a questão de prestar atenção nas ruínas que caem no esquecimento. E eu trago alguns exemplos de arquiteturas em terra, de construções em terra, que estão sobrevivendo ao tempo e ao antropoceno. Aqui no Novo México e no Marrocos, uma das cidades mais antigas do mundo. E aqui no Brasil, eu trouxe essa reportagem que diz sobre o risco de desaparecer patrimônio da arquitetura em terra será discutido no Instituto da USP. E aqui é justamente a casa de pau-apique, que também pode ser chamada de técnica de taipa, taipa de mão. E essa técnica que é fantástica de construção, hoje em dia existe um preconceito muito grande aqui no Brasil. As pessoas não querem ter casa de taipa porque foi se perdendo a forma correta de se construir, essa forma de construir com terra adequada foi se perdendo. E ela se tornou uma construção, muitas vezes, que não tem durabilidade, que acontece casos da doença de Chagas, pelo mosquito barbeiro. Então, ninguém quer ter uma casa de taipa. Todo mundo só quer ter uma casa de tijolo cerâmico. Ninguém quer ter uma casa que seja de terra crua, digamos assim. Então, esse tipo de arquitetura tende a deixar de existir, né? De virar um fantasma. É o que já está acontecendo. Esse risco de desaparecer. E aqui, outro exemplo da África, no Mali agora, essa mesquita, que ela vem resistindo também aí há séculos. E eles já deixam essas toras que são de palmeira, que já serve de andainis. E após cada chuva, a população, como um ritual, elas fazem a manutenção da construção. Vale lembrar que a técnica de construção em terra crua, ela não é simplesmente só a terra crua. Então, em cada lugar do mundo, como eu mostrei no mapa, em cada lugar tem a sua técnica específica de qual biopolímero, que eu vou explicar mais à frente o que é, é utilizado. Então, aqui na África, em cada lugar, se tem utilizações de biopolímeros diferentes. Em alguns lugares, antigamente, muito antigamente, se utilizava urina de animais, esterco, ou então a mucilagem, a cera de vegetais. No Brasil, se utilizava muito látex. Na América Latina, em Colômbia, México, a mucilagem de cactos. Então, cada local tinha a sua forma de fazer. E aqui, na África, ainda é onde é bastante preservado. Então, aqui se mostra esse ritual. Após a temporada de chuvas, a população utiliza essa mistura do barro com esses biopolímeros da região e fazem essa manutenção. Então, eles têm essa conscientização e tudo muito natural e muito artesanal com respeito à natureza. Então, aqui eu trago um exemplo bem comum quando a gente passa pelo sertão nordestino, na Caatinga, que é justamente a Casa de Taipa construída de uma forma que realmente não vai ter uma durabilidade que é propensa a patologias e a doenças, enfim. E mostra a desigualdade, o preconceito que foi se gerando e o esquecimento dessa técnica e a ausência de tecnologia adequada coloca a durabilidade em risco e justamente esse preconceito que existe. E aqui a gente já tem um pouco da simbiose desse fantasma com o monstro que eu vou falar a seguir, que são os catos. Só para exemplificar que a arquitetura de terra não necessariamente precisa ser uma arquitetura de construções, de habitações populares que não tenham qualidade ou de mesquitas e construções bem antigas. Aqui já tem um exemplo do Brasil, de uma casa de taipa com uma qualidade. Aqui a arquiteta Lúcia Gazão, na Colômbia, ela já veio várias vezes aqui para João Pessoa para dar cursos, ela é fantástica. Ela ajuda bastante na ONG, na Casa dos Sonhos. Aqui já é a taipa de pilão. Esse exemplo de escola em Burkina Faso que tem os blocos de terra comprimida. E aqui é uma casa de piracicaba. Então aqui alguns exemplos de algumas técnicas. E aí agora a gente vê que no meio do desastre as pedras elas trazem um presente de esperança, de fortuna, de visão da possibilidade de conviver. No antropoceno, múltiplas conversas com pedras são necessárias. E aí eu imaginei essas pedras tanto como sendo as pedras que têm as pinturas rupestres, que nos remetem a povos que tinham um cuidado com a natureza, que a utilizavam com muita sabedoria. E, além disso, as pedras da qual brotam cactos, que são os monstros que eu trago aqui, espécies que estão no mundo há centenas de anos e que têm uma... A sua principal característica é a resistência a sobreviver em ambientes onde praticamente não tem outras espécies que sobrevivam. Ele consegue acumular a pouca água que recebe e ser uma fonte de nutrientes e que pode ser utilizado para diversos fins. Então, é a... Os cactos, eu trago ele como sendo os monstros, que são figuras úteis com os quais pensar o antropoceno. Neste momento de grandes transformações humanas, de várias espécies de vida e seus efeitos desiguais, monstros são as maravilhas da simbiose e as ameaças de ruptura ecológica. E aqui eu trago novamente aquela mesma imagem. E por quanto tempo você e eu escolheremos a extinção? Então, esse cacto que eu trago aqui é a palma, que ela não era nativa aqui do Nordeste, ela foi trazida para cá, para o Nordeste, com o intuito de produção do pigmento carmim, que é um inseto que ataca a palma e que ele... a coxonilha, né? E que ele produz esse pigmento, esse corante. Mas depois se percebeu que esse cacto ele poderia servir muito mais para alimentar animais do que para esse fim. E ele se adaptou muito bem aqui ao clima. Ele é muito mais característico de países como Colômbia, México. E lá eles utilizavam justamente para... Um dos usos era para as construções em terra, utilizar como aglutinante a sua mucilagem nas construções em terra. E aqui outro exemplo de uma espécie já o chique-chique mais nativa, que é nativa do bioma caatinga. E aí a minha proposta é justamente a simbiose que traz a bioarquitetura, a bioconstrução e os biopolímeros. E eu trago uma citação que na verdade é do livro, mas não é dos autores em si, é da parte que... dos comentários de outros... de outras pessoas sobre o livro, né? E que essa autora Isabelle Stengers, ela fala... Ela é autora de outros livros, né? Cosmopolites. Cosmopolites. E ela fala a culpa não serve. Temos de aprender a reparar naquilo a que estávamos cegos. E eu acho que é isso. Eu acho que cada um dentro do seu âmbito de trabalho, se puder fazer... O que puder ser feito nessa era que nós estamos vivendo, de conscientizar, de conscientizar outras pessoas e de fazer o mínimo que seja ajuda mais do que só... Ah, estamos assim, não podemos fazer nada. Então, essa é a minha proposta daqui do projeto. E a enormidade... Já é outra citação do livro, que é A enormidade do nosso dilema deixa os cientistas, os escritores, os artistas e estudiosos em estado de choque. Como podemos utilizar melhor a nossa investigação para travar a maré da ruína. E aí eu trago algumas... Algumas palavras que exemplificam as minhas ideias desse emaranhado. Pode parecer confuso, mas foi a forma que eu encontrei de organizar meus pensamentos. Então, sempre eu estou buscando essa palavra nativo, autóctone, o que é vernacular, o que é próprio do lugar, valorizar o que é do local, pois se adapta melhor, tem uma adaptação a cada condição e se inspirar nisso. Os recursos que estão disponíveis, sempre vai ter impactos, mas quais impactos são esses? E tudo sendo feito com respeito, claro, sem explorar demasiadamente. Quais são os benefícios que podem ser trazidos, um resgate a técnicas e práticas ancestrais e o alerta que o planeta está dando e que nós temos que se atentar cada vez mais. Então, aqui também é mais outra confusão da minha cabeça desse emaranhado, mas eu vou tentar explicar. Então, no caso, a utilização de biopolímeros ela não é uma prática, não é novidade, ela é milenar, como eu já expliquei, em cada local do planeta Terra se utilizam, se utilizavam principalmente biopolímeros diferentes, como eu disse, na África ainda é bastante utilizado e na Colômbia e no México. E essa prática milenar tanto de se construir com terra quanto de se utilizar biopolímeros é o que eu busco, eu e outros pesquisadores, busca resgatar, mas o que antes era feito de forma sem ser científica, comprovada cientificamente, é o que está sendo buscado ser feito agora, em comprovação científica. Então, a proposta é que se utilizem blocos de terra crua e esses blocos, essas construções em terra, elas têm uma propriedade hidrotérmica, que é pelo fato deles não não sofrerem queima, é um material que respira, que ele interage com o ambiente, diferente de um tijolo cerâmico, por exemplo, o bloco de terra, quando a umidade do ambiente está muito alta, ele absorve essa umidade e quando ela baixa, ele solta. então ele funciona muito bem em clima quente e seco ou justamente por isso que ele é bastante utilizado nos climas de países muito quentes como os que eu já mostrei, da África, mas também pode ser usado perfeitamente aqui em João Pessoa como no sertão aqui da Paraíba. E essa é uma alternativa que é mais ecológica do que, por exemplo, outras outras técnicas que utilizam bastante cimento ou concreto que para se fabricar o concreto o impacto de obtenção da brinta é altíssimo. Claro que não se propõe aqui extinguir esses materiais, mas apenas abrir o olhar para outras possibilidades menos impactantes para o meio ambiente. E do outro lado, mas ligado também, tem o viés que aqui no estado da Paraíba estão sendo feitas várias pesquisas utilizando os cactos para fins alimentícios, para produção de geleias, de farinhas enriquecidas, de sucos, etc. E nesse processo são descartadas as cascas, eu chamo de resíduos, mas são resíduos orgânicos, né? E essas cascas, aqui eu trago do cacto chiqui-chiqui, que é um que é o cacto objeto de estudo, mas podem ser outros, elas podem ser extraídas dela mucilagens e fibras, e esse cacto ele é nativo aqui do bioma caatinga, então essas mucilagens e fibras incorporadas às construções, aos blocos de terra, eles permitem que ele tenha uma maior durabilidade, que o que é feito muitas vezes é aplicação de resinas acrílicas impermeabilizantes que fazem completamente que se perca essa propriedade do material de respirar, ou adição de bastante cimento, isso aí tira totalmente a característica desses blocos, então essa é a ideia de utilizar, já se demonstrou que tem potencial, como eu já falei, isso é uma prática milenar, mas com esse cacto aqui nunca foi estudado, com essa espécie que é nativa daqui nunca foi estudada, então o que é mais comum nesses países que eu falei, que já utilizam, é utilizar a palma, também conhecida como nopal, que é o nopalha coxenifera, coxenifera, e o puntia ficus, existe uma infinidade de espécies de cactos, então isso é, ainda precisa ser estudado cada um, cada um tem composições diferentes, a palma, ela é em formato de uma raquete, já, por exemplo, o mandacaru, ele é um cilindro, então cada cacto tem sua particularidade e sua composição, e tem um detalhe mais importante, é que varia muito de acordo com o local onde ele está plantado, as condições climáticas daquele local, a época da colheita, a maturidade, o estágio de maturidade do cacto, se ele é novo, quanto tempo, porque na verdade o que se coleta são essas partes que são chamadas cladóides, não vai ser arrancada a raiz, então a raiz permanece, esse tronco principal permanece, e o que se extrai são essas partes, então essa parte principal, ela vai permanecer, e ele é muito abundante aqui na região, então, é por isso que precisa ser feito estudos para saber as propriedades e a melhor forma de utilizar, e aqui na proposta de utilização do cacto chique-chique, dá para se perceber que ele tem várias ramificações, essa imagem ainda aqui que eu tirei em cabaceiras, e aqui é um exemplo de como pode ser feita a mistura da terra, uma betoneira humana, de misturar a terra com a água, e a ideia é que se incorpore essa mucilagem justamente nesse processo, e aqui só para vocês verem como, quando eu falo mucilagem, o que seria, e como esse líquido é viscoso, e riquíssimo, isso é o que o próprio cacto solta em contato com a água, então esse seria o monstro que traz muitos benefícios e que está sendo considerado pela ONU como o alimento do futuro, e eu encerro falando, essa é uma conclusão minha, que não se pode negar o momento que estamos vivendo, o antropoceno, mas pode-se observar e inspirar-se nos povos que tinham mais cuidado e apreço pela natureza, pelo planeta terra, e buscar amenizar os impactos causados pelo ser humano, utilizando estratégias que minimizem esses impactos de uma forma amigável, sem explorar demasiadamente, e lembrando-se que os seres humanos não são os únicos habitantes desse planeta, e que os recursos naturais são infinitos, e essa imagem é justamente um cacto, uma escultura feita pelos povos, eu não sei agora se são os incas, mais ou as tecas, mas é do, está no museu em Lima, no Peru, que é justamente um cacto, então para a gente ver como ele vem resistindo há tantos anos e nos mostrando justamente que nós devemos resistir também. É isso. muito bom, Ana Patrícia, muito obrigado. São os incas no Peru. Os incas? É porque está no museu lá, eu não sei se... se os incas foi essa civilização andina, que chegava todo o que é Perú, Ecuador, e partes de... incluso Colombia, e depois a suria, os artecas estavam no México, no México, no que é hoje, é cidade de México, que na época era Tenteno-Titlan. e os majas de Yucatán, onde está o Chiapas e tal. Muito massa, muito massa a tua proposta. E como você utilizou a tua narrativa do livro para apresentar o cacto como monstro, ficou... Muito bom. E... E... Alguém quer fazer algum comentário? Eu quero fazer. É... Por que tu foi escolher os cactos, hein, Bia? E a questão do teu acesso, por que tu vai fazer alguns... alguns... misturos, algumas coisas lá no laboratório e como é que tu vai fazer o acesso a ter essa quantidade de cacto para semanalmente? Não sei como é que vai ser isso. Fiquei curiosa para saber esse processo. Foi... Foi como... Caiu como uma maçã de nilto na minha cabeça essa... Essa ideia. Tu sabe, né, que eu já trabalho com materiais não convencionais há bastante tempo, mas eu trabalhava mais com EVA, resíduo do EVA, né, que é na indústria de calçada. Pois é, eu me lembrei do EVA. Sempre eu trabalhava com EVA. A gente falou que ia trabalhar com cacto. Eu fiquei, como é que mudou radicalmente? Eu trabalhei muitos anos com o resíduo da indústria de calçados incorporado para a fabricação de blocos e tal. E no mestrado, aí o professor Luísio sugeriu que eu utilizasse os protótipos que tem lá no laboratório em terra crua. A gente estava sem recurso nenhum e eu já tinha trabalhado um pouco com esses blocos BTC, mas eu não estava muito empolgada com o tema em si, estava faltando alguma coisa. Justamente, ele queria que eu trabalhasse com essa questão de utilizar essa, testar como essas resinas impermeabilizantes que as pessoas geralmente aplicam nesses blocos, elas quebram o efeito do bloco de respirar, de trocar com o ambiente, que é fantástico, que é um dos principais benefícios que ele traz. e aí lá na UFPB está sendo feita pesquisa para fins alimentícios com esse cacto e eu, por acaso, fui chamada para tirar umas fotos um dia. Aí eu fui tirar as fotos e fiquei observando os cactos e vendo que eles soltavam e, coincidentemente, eu estava lendo alguns artigos de Portugal por acaso e vi que essa prática existia. aí eu resolvi fazer uns experimentos, assim, mais uma coisa à parte, por minha conta e deu resultados incríveis. Aí eu entrei nesse mundo, me apaixonei e o acesso que eu tenho é justamente por conta que são resíduos dessas pesquisas que estão sendo feitas na UFPB para fins alimentícios. Ah, então eles já têm um acesso maior e tu vai fazer a parceria com eles. É, e é justamente a parte que eles não usam por coincidência, assim, a consciência divina, a parte que eles não usam que são as cascas é justamente a epiderme do cacto, é onde eles concentram os nutrientes e, assim, nutrientes que eu preciso, né? Que é o que forma, no caso do meu mestrado eu utilizei como uma pintura impermeabilizante. Agora, no doutorado eu já vou incorporar na própria mistura e também agora vai entrar as fibras também. Legal. E o bom que é uma coisa que eles não vão querer, né? Você vai aproveitar mais ainda. Exato. Você retirar do local do zero e fazer. Dá pra justificar, fica legal. É. Entendi agora. O EVA pro cacto. Foi. Migrei. Mas, mas continuo, né? Assim, com tudo que é, que tenta... termina se apaixonando mais, não vai querer mais o EVA depois. Tudo que é resíduo. Claro que é... Era só isso mesmo. Eu achei muito legal, interessante, arriscado, né? Mas aí, eu acho que vai te impulsionar mais. Você vem há muito tempo trabalhando com EVA, EVA, EVA. Eu acho que agora é um novo horizonte pra você mergulhar aí. Isso. Aí eu me também, como eu falei naquela outra aula, aquela pesquisadora, Débora, né? Que estuda as formigas. É bem diferente quando você trabalha com, por exemplo, no meu caso, um resíduo artificial que você consegue entender mais as propriedades. Elas não mudam tanto do que quando é um ser vivo que ele, dependendo do lugar, dependendo das condições, dependendo da maturidade, tudo muda. Eu matei um cacto já aqui em casa. Trouxe do sertão, alaguei ele com tanta água que o bicho vai apodrecer todo. Aí ele pode desistir. É difícil. Eu tenho que entender como é que é o processo de cada planta. E eu achei que ela ia sobreviver aqui muito bem, mas consegui matar um cacto já. Pronto. Pra mim, já tá ok. Já fiz aí. Ana. Oi? É Zonaína. É que eu tô com a internet que é o Silano aqui. Mas eu achei genial essa sua proposta. Eu sou da região do Cariri, daqui de Paraíba, de Monteiro. Então, essa coisa das rochas e dos cactos é uma coisa muito internalizada nossa, assim, do caririseiro, das famílias e das pessoas que moram nessa região. Então, eu acho genial você trabalhar com cacto porque eu lembro bem que teve aquela praga da coxonilha, não sei se você lembra, isso foi em 2004, eu acho, 2003, 2004, teve uma praga muito grande e tudo isso tem a ver com essa coisa do fantasma, as pessoas achavam que ia acabar a palma forrageira por conta da praga. E aí, eu fiz várias reportagens na época, inclusive, porque foi um desastre ambiental e terrível, porque trouxeram essa nova palma pra cá e teve vários problemas, né? Exato. E aí, foi bem incrível como os agricultores conseguiram resistir a esse vírus, esses danos, né? Então, assim, eu quero te parabenizar porque eu fico super emocionada de ver as imagens e... Obrigada. E, assim, minha família sempre teve casa de barro, né? Assim, as minhas tias moravam no sítio e tal, né? Então, sempre casa em cima de pedras, né? Sempre casa desses locais, então, isso é muito presente ainda lá, né? Não é uma coisa que morreu, né? É muito presente, né? Inclusive, no mapa que você colocou, é bem presente, assim, nessa região aqui do Nordeste, né? As casas de terra, né? E eu quero te parabenizar, dizer que fiquei emocionada de ver, e... É assim, achei muito bom porque você vai sair com um produto final, né? Com algo que vai propor uma mudança, assim, também fazer a gente lembrar, né? Agora, só uma coisa, eu não acho que são os monstros, assim, eu não vejo como... essas plantas como monstros, né? É, mas são os monstros do bem. Oi? São os monstros do bem. Eu tenho tanto carinho que afeto, que é mais pelo afeto que eu tenho, né? Que aquilo ali vira um... como se fosse uma flor pra mim, né? Como algo muito simbólico. Então, assim, eu vejo como isso. Agora, a questão da... que você colocou, né? Dos fantasmas, realmente, as casas de barro, né? Relembram isso, né? Esse lugar que a gente esqueceu, né? Da terra, né? Da própria terra em si. Então, quero te... te parabenizar e dizer que eu fiquei emocionada com essa apresentação. Obrigada. Muito obrigada. Faltou uma coisa também, Bia, sobre o negócio da terra, né? Tração aqui nas comunidades carentes, que eu pesquiso, quando eles usam, às vezes, a terra, é um sinal de precariedade, para eles mesmos. Exato. É sinônimo de que há algo provisório e que, quando tiver recursos, eles não colocam tijolo. Então, é interessante como, até mesmo, há uma rejeição muito grande da classe média, da classe alta, né? Você propôs algo com terra, faz, como assim? Mas por quê? E é tanta briga que você termina desistindo de propor, porque há muita rejeição, não é questão de status, é uma rejeição enorme. E até na população carente, eles também veem como sendo um atraso, como sendo algo provisório, e não vê a beleza, não vê a questão da qualidade, a questão de conforto, de nada. E aí, eu me chamo a atenção, porque eu só encontro mesmo agora, quando são assentamentos, são pessoas que estão realmente ainda mais abaixo da linha da pobreza. Mas o sonho deles ainda é a minha casa de tijolos. Isso aí está impregnado como sendo a solução ideal mesmo para aqui, para o Brasil. É impressionante. Isso. Mas é aquilo que eu falei mesmo do preconceito que existe, porque se for se perdendo a técnica, aliado ao incentivo, né? Do capitalismo, a se vender, o tijolo cerâmico, o aço concreto, a construção em terra, ela não é lucrativa. Então, se tem esse preconceito, porque foi realmente se perdendo a técnica, realmente, em muitas condições de taipa, se ela não foi feita da forma certa, ou mesmo com o bloco BTC, ela não dura, né? Ela não resiste à chuva e dá o problema do barbeiro, da doença de chagas. Esse cenário vai ser pior, né? Porque algumas habitações que a gente já está vendo já estão usando bloco de concreto ou fazendo a moldagem em loco mesmo. Então, a habitação popular imagina a qualidade de conforto dessas habitações culturalmente. Ainda vão ter muitos estudos para comprovar isso aí, mas quando eu vejo edifício multifamiliar sendo feito com bloco de concreto, meu Deus, já é ruim. com o tesouro cerâmico, imagina agora com essa, a questão da rapidez, né? Que eles querem tanto e a modulação, mas, por outro lado, vai ter um efeito aí enorme para quem vai morar nessas habitações. Já são insuportáveis, eu fico imaginando como é que vai ficar com essa disseminação agora do concreto na habitação popular também. Eu sei que na África ainda tem várias comunidades que fabricam, né? Os seus próprios blocos de terra crua na Colômbia, mas eu não sei se na Espanha, Pabllo, eu vi que tem em Portugal está tendo assim muito, até pessoas ricas estão querendo voltar a ter casas, mas, assim, com técnicas que são, se tornam caras porque poucas pessoas sabem executar. Sei como está aí na Espanha, mas aqui no Brasil ainda é muito pouco. Está sem áudio. Eu fiquei com uma dúvida, está me escutando? Sim. Eu fiquei com uma dúvida em relação àquele líquido, aquele líquido de escudo. É ele que vai dar consistência na massa que vocês vão fazer para elaborar a sustentação da terra através daquele líquido que você mostrou no vídeo. Exato. É bem interessante. Ele sofre a compactação, né? Esse tipo de bloco ele passa por uma prensagem, mas não sofre queima. Mas o que as pessoas às vezes fazem é colocar uma porcentagem de cimento e aí a... Uma consistência. É, mas uma porcentagem pequena, mas aí a minha proposta é justamente colocar fibras e a mucilagem. No machado eu utilizei só como uma pintura impermeabilizante. E agora no doutorado vai ser na própria mistura mesmo. Eu vou fazer várias variáveis para ver qual é a melhor composição. é bem original sua ideia. Obrigada. E as variáveis que vai ser? O porcentual em relação à terra? Cactus diferentes? Estados de maduración? Quais são algumas variáveis que você está aí? Não, vai ser a mesma espécie de cacto porque senão ia abrir muito, né? Mas vai ser em alguns blocos vai ter só a mucilagem com a própria mistura já da terra. Em outros vai ter mucilagem mais fibra. Em outros só as fibras. Eu vou novamente repetir comparado só com ele utilizando a pintura externa. vão ser essas variáveis. Eu acho também de concentrações. Ainda estou amadurecendo. De concentrações de quanto de mucilagem vai colocar. Talvez tenha que colocar um pouco de cal. O cimento não se dá bem com essa mucilagem. Eu também queria mesmo que não se utilizasse o cimento. Mas aí vai depender da resistência. Não pode também perder tanta resistência. sim Pablo só me tira dúvida e na Espanha tem algum você consegue você vê essas construções em terra ou sim sim de fato dois amigos que estudaram comigo na Faculdade de Arquitetura de Sevilha. Eles trabalham agora em bioconstrução e de fato um deles estuvo tempo atrás 10 anos atrás ele fabricava tijolos de terra em Sevilha só que sem cactos porque não combinava com e mantuvo durante dois três anos para ele também explorar o material e a verdade um pouco depois perdi a pista faz tempo que não falava com ele mas tinha essa sensibilidade e não tem um mercado muito grande mas 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 sim tem 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 arquitetos que 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 fazem su modus vivendi com a bioconstrução sempre não são não são encargos muito grandes em uma uma casa mas é como uma mudança de cultura assim porque o tijolo na Espanha foi brutal de fato aqui se fala que a Espanha tem uma cultura do tijolo por toda toda a construção que um boom da construção gigantesca nos anos 2000 e tudo baseado no tijolo e concreto mas mas entender a bioconstrução não como passado sino como futuro acho é o mesmo que estão falando os antropólogos mirar os indígenas como o pessoal que convivido com a natureza como futuro e não o passado então acho que sim você está com uma tecnologia que que em 30 anos se utiliza muito mais que agora quem sabe mas o fato de poder você fazer isso na UFPB vai ser você vai conseguir fazer um prototipo de que escala você está pensando lá já lá no Labem já existe dois protótipos em escala real mas são utilizados para ensaios de acústica enfim as paredes são com esses blocos e também tem a sala do professor Perazo tem o CA do centro acadêmico de educação física tem alguns exemplares mas eu ainda não sei se eu vou construir um protótipo se os ensaios serão com mini paredes e corpos de prova pequenos eu acho que talvez seja nessa fase agora seja corpos de prova e quando tiver a composição ideal talvez parta com um protótipo mas já existe lá mas com a os protótipos que já existem lá no laboratório são com a composição digamos tradicional e que tem a porcentagem do cimento e que nem sempre resiste bem a chuva tem algumas patologias que aparecem mesmo tendo um pouco de cimento muito bom obrigado Bea obrigado então Diana pode ser deixa eu ver aqui eu quebrei minha cabeça por um tempo meu Deus como é que minha tese vai ter alguma coisa a ver com a disciplina não encontrei eu me cobrando me cobrando eu falei peraí calma que esse negócio não vai dar certo meu meu universo de estudo é muito distante disso então me empolguei com o vídeo de Altamira aí eles percorrendo lá o bairro e eu a comunidade acho que não chega a ser bairro não sei e já ficava louca né olhando as reformas que é um dos meus pontos de estudo vocês vocês vieron igual o pessoal não sabe do que você está falando eu não sei se todo mundo assistiu o vídeo de Altamira não acho que não deixa eu explicar mais ou menos então o vídeo ele se baseia na questão de relocação uma comunidade que vivia ao lado do rio pescando tendo seus barcos tendo seu pão ali dia a dia a retirada do dinheiro estava ali e aí chegou a companhia elétrica e construiu um conjunto totalmente distante assim porque não era próximo como deveria com casas padronizadas que é o mais comum e as pessoas começaram a sentir que aquilo ali não foi bom para eles eles tinham que fazer agora um grande deslocamento né muitos estavam com os barquinhos também nas casas e não sabiam como é que eles iam fazer porque agora a distância para o rio ficou algo assim um empecilho que antes não existia então a negação a questão de rejeitar essa casa foi muito grande e ainda está sendo muito grande é um bairro bem perigoso de lá e além da rejeição também teve uma coisa que me chamou a atenção é como esse discurso da construção das habitações está muito ele está muito desconectado porque se uma população trabalha com pesca em tal lado do rio e você constrói um conjunto enorme distante aquilo já está nítido que vai ser um problema a mesma coisa acontece aqui em João Pessoa eu trabalho em comunidades que trabalham com reciclagem então quando você vai perguntar de onde vem a renda reciclagem a maioria reciclagem as casas inclusive elas quase se transformam em depósitos de reciclagem então eu entrei em casas que você não via mais a casa você só via só reciclagem para todo lado então eles não tinham o mínimo que é um galpão para guardar reciclagem onde cada um pudesse ter seu box e pudesse ter uma forma de cadeado de guardar ter segurança e termina que as casas viram os depósitos de reciclagem então você entender qual é a vocação da comunidade isso é muito importante você trabalha com reciclagem você trabalha com pesca no caso lá de Altamira teve uma pesquisadora de São Paulo que ela foi fazer entrevista pesquisar e tal e aí ela percebeu que ela estava falando de um local e vivendo em outro então ela vivia em São Paulo mas o universo de pesquisa dela estava lá e ela terminou se mudando e morando lá então hoje ela é moradora de lá e percorrendo as ruas você já vê como as casas elas vão se protegendo a criação de muros os portões muros altos as grades nas janelas e nas portas então essa ideia de que comunidade que existia ainda existe que comunidade é todo mundo que se conhece todo mundo é amigo de todo mundo isso aí é uma visão muito utópica então você vê que uma das primeiras coisas que as pessoas fazem é mesmo proteger o seu lar geralmente as esquadrias são muito ruins a qualidade é muito baixa então a primeira coisa que eles fazem é colocar grade e trocar as esquadrias então percorrendo lá Altamira no vídeo eu via muito isso as grades a construção por exemplo de um mercadinho de uma venda de uma borracharia então a população de baixa renda ela precisa ter uma forma de renda então geralmente eles transformam às vezes por exemplo um quarto pega um quarto e transforma num mini mercadinho numa lojinha de frutas numa loja de roupas isso também acontecia lá no vídeo e o mais interessante que eu achei tem um trecho do vídeo que de repente tem um não é um gradil é como se fosse uma cerca de negação para o resto do bairro então ninguém poderia passar porque estava cercado e aquele trecho da comunidade não eram os moradores comuns os que estavam morando no rio como sempre estavam e recebendo essas casas mas os trabalhadores da companhia então você já vê um reflexo de negação eles não queriam se envolver com a comunidade porque você me dizer que ah mas até é perigoso sim mas não são os proprietários das casas que são perigosos o bairro pode ser perigoso mas eles negaram conservia claramente aquela negação o vídeo ele não se aprofundou nesse critério passou direto assim e eu fiquei chocada porque eu estou acostumada a entrar nas comunidades e a altura dos muros seria um grande problema principalmente para poder entrar nas casas pedir para entrevistar mas eu nunca tinha visto algo tão nítido de separação como foi lá em Altamira então a negação dessas pessoas em não querer relacionamento com o restante dos moradores então eu imagino a quantidade de conflitos pode falar não é uma coisa para quem não assistiu ao vídeo é como uma negação mas que não está feita pelo projeto do planejamento urbano não foi posterior exatamente como você faz o planejamento urbano e uma área vai ser essas comunidades relocalizadas por população ribeirinha e depois na mesma rua na mesma estrada um pouco mais longe está as casas dos engenheiros da eletro nuclear que são os que estão trabalhando desenhando o funcionamento da barragem de Belomonte então o que fala dessa divisão é diretamente uma barreira metálica de metal que não estava no planejamento e eu achei muito interessante que não foi nem sutil eles não quiseram saber foi no final da rua fizeram mesmo colocaram tudo que foi de arame e negaram para o restante então esse vídeo foi o que mais me aproximou do que eu estudo isso aqui me empolgou depois quando chegou perto do rio eu vi nossa como é distante as pessoas perderam o vínculo com o rio praticamente pessoas com depressão que eles visitam pessoas que ficam dentro do barquinho dentro de casa lá porque com saudade do que faziam antes e aí uma forma que eu pensei de debater o que eu estudo é a habitação de interesse social inclusive a minha habitação não é uma habitação assim popular de que você pode ter uma forma de pagar pela casa não são todas as comunidades de relocação pessoas que moravam como barreiras que desabavam enchentes que o rio quando tem muita cheia o rio alagava tudo misturava com esgoto entrava nas casas e casas muito muito para casa sem nenhuma infraestrutura então a prefeitura ela faz um cadastro dessas pessoas e elas ganham as casas então não há nenhum pagamento mesmo que de taxa mínima pela casa realmente é o ganho e geralmente essas casas são destruídas porque se não destruir novas famílias vão utilizar aquela estrutura então eu tentei fazer deixa eu ver se eu consigo aqui tentei fazer uma uma associação com a comunidade é uma comunidade que eu estou já só especial no negócio porque agora onde eu estou meu Deus no mestrado eu trabalhei com duas comunidades no doutorado estou trabalhando com mais duas e agora em março eu fui para uma das comunidades mesmo grávida seis meses mas eu fui e aí começou a ter coronavírus foi aumentando e a minha orientadora ficou com medo e fez não pare para na comunidade pare porque está ficando difícil e na comunidade todas as pessoas ficam tão felizes com a pesquisa de saber que estão sendo ouvidas que elas apertavam nossas mãos então isso era uma coisa eu apertei a mão de mais de 30 pessoas por dia e imaginar que eu também sou de risco sou asmática e grávida mesmo assim eu ainda fui porque a gente tem os prazos com a pesquisa lá com a outra universidade mas a gente parou quando a gente parou eles me pararam lá na Inglaterra quer dizer na Índia Inglaterra que é a parceria e eu já consegui viver algumas coisas nesse período que eu estava na comunidade então eu fiz uma relação da comunidade em relação ao que a gente está vivendo do coronavírus deixa eu ver se eu consigo aqui esqueço estão vendo aí eu fiz uma colagem eu vou explicar parte por parte mais ou menos porque eu cheguei nisso e eu parti de alta mira e o que a gente está vivendo aí sobre o coronavírus mas na perspectiva das comunidades carentes então a gente vê aí todo um discurso de fique em casa use isso passe aquilo lave com sabão use álcool em gel e não sei o que não sei o que mas como é que essas comunidades carentes elas vão passar por tudo isso então eu vou começar aqui por essa parte então pensando na cidade no atual cenário essa comunidade aqui em João Pessoa na Ilha do Bispo quando eu cheguei eu me espantei logo de cara porque a comunidade são duas partes a primeira parte é toda baixa casas térreas duas a duas geminadas tem um grande terreno no meio que seria no projeto a área do azedeles e do outro lado desse campo dessa grande área é esse tipo arquitetônico aqui multifamiliar terra mais um sendo quatro apartamentos por bloco só que quando eu cheguei eu já vi que não tinha praça nenhuma o que tem é um pessoal que se apossou mesmo dessa grande área de verde que não tinha nada então eles se apossaram começaram a construir suas casas até tem aqui isso é bem comum lá tem várias casinhas tá vendo e aí a ideia de que é passageiro que é algo que ainda vai depois receber o tijolo então além além da terra crua também tem muitas lunas e pedaços de reciclagem fazendo as casas e a gente percorrendo as ruas eu digo a gente porque é um equipe eu e o meu esporte que me ajudam sempre eu tenho um ajudante de pedido também que ajuda então a gente percorrendo as ruas os moradores eles vinham revoltados revoltados com essa população daqui né do meio porque eles estavam na área que era deles que seria deles para parque e para as crianças deles então eles não falam com essa população é difícil de imaginar você morar no meio entre duas partes e você ser rejeitado né mas essas pessoas são muito rejeitadas eles não querem né quem recebeu as casas que são os moradores que estavam realmente tabastrados eles não querem esse pessoal por lá então eu comecei a ver confinamentos entre muros isso já existe mas ainda é mais agravado lá nas outras comunidades eu passava de sete horas da manhã já tinha som ligado já tinha gente conversando pirraia brincando na rua aqui não cada um nas suas casas as pessoas não costumam sair para interagir e pouquíssimas pessoas interagem com o pessoal que invadiu aqui e eles estão aí sonhando por suas casas não tem infraestrutura nenhuma então aqui a gente tem outra visão não tem estrutura nenhuma foram fazendo as casinhas uma por cima da outra os moradores que receberam as casas dizem que acabou com a comunidade que está tudo feio que inclusive até é questão de mostrar como se fossem pessoas inferiores que não deveriam estar ali e aqui é um dos moradores isso aqui são as crianças passando tudo descalço descalço nu às vezes com um shortinho ou uma cueca passando pelo esgoto e eu já estava ficando doida porque o filme já se falava no coronavírus já em São Paulo em tudo já estava chegando de uma pessoa com já alguns casos poucos casos e parecia que aquilo ali era um cenário muito distante que não não era não estavam vivendo o que todo mundo estava vivendo e aí eles mostram as caras a precariedade e a gente sempre com a gente sempre com a preocupação em explicar bem o que é a pesquisa porque o meu doutorado termina as pessoas sendo muito ouvidas eu escuto as pessoas eu entrevisto as pessoas e eles terminam criando expectativas eu não quero que crie expectativas frustradas porque eu não vou incentivar nem recebimento de casa informar que vão receber casas não vou informar que depois as reformas que eles desejam fazer vão ser realizadas não então essas são as grandes preocupações que eu tenho de tentar mostrar que é uma pesquisa para alertar o que já está sendo feito o que está sendo feito de errado o que não funcionou no projeto a questão do conforto fazer as medições tudo alertar sobre a questão do autoconsumo de energia eu encontrei famílias que estavam pagando 197 de energia e você imaginar que são pessoas que ganham às vezes um salário mínimo ou menos porque às vezes nem isso recebe e você pagar quase 200 reais de fatura até publiquei agora um arquivo com o pessoal tem que falar sobre isso então a questão do consumo energético é muito alto aí faz que ah mas uma pessoa tem o governo fez a tarifa social uma tarifa social que acontece ela tem um desconto progressivo é de acordo com o consumo energético se você consome pouco o desconto é maior 60% 40% diminuindo 10% e mais de 200 que é o consumo máximo que eles aceitam quilowatts por hora já não tem desconto mas para a população carente eles não associam a isso eles associam que eles estão na tarifa social que a fatura deveria ser menor que não é mas o consumo é muito alto por causa de ventiladores de eletrodomésticos e acaba que o desconto é mínimo e termina sendo aí uma fatura enorme e aí eu dou o nome de invisibilidade porque são pessoas quase que esquecidas né então me chamou muita atenção essas duas crianças toda vez que eles me viam eles só fazem rir porque eu fiquei encantada com a bicicleta e olha a qualidade a qualidade do brinquedo das crianças né o negócio lá uma bomba todo mundo falando coronavíde e tudo e eles os pais tomando a cervejinha se relacionando eu não sei se hoje com o agravamento isso aqui tenha mudado eu acho muito difícil então eles se reúnem fim de tarde ele dá uma sombra e esses daqui são moradores da invasão e um dois ou três que moram na rua se relacionam com eles mas a maioria nega mesmo e aí você vê assim a tá lá socializando tomando a cervejinha a criança lá não tem não tem cela eu fiquei amor do céu vamos comprar uma bicicleta pra esse menino e eu fiquei com muita pena porque não tem cela é o colchãozinho que eles pegam pra brincar e é um sorriso meu amigo é uma alegria dessas crianças o lazer da comunidade é dentro da própria comunidade então eu escuto muito das pessoas dizendo doutora chama de doutora né nem doutora sou doutora a gente não pode gastar fora a gente não pode levar nosso filho pra um cinema o que a gente pode fazer é tomar nossa cervejinha na nossa comunidade na nossa casa juntar os vizinhos e no máximo ir pra praia então assim é outra realidade a gente está acostumado a levar os filhos pra um jogo que abriu um cinema um parque que chegou na cidade e você tentar fazer isso isso é uma coisa totalmente utópica da comunidade então essa questão da desigualdade é muito muito séria eu fico o baixo nível de escolaridade a minha pesquisa mesmo eu não posso pegar um questionário e entregar então as pessoas elas têm muito medo de ler os poucos que sabem ler muitos nem passaram do Encheio Fundamental muitos são analfabetos e quando eles falam que são analfabetos o povo vai naquele não tu não sabe nem ler e não sei o que então a vergonha de não terem passado entra em cima uma menina ela diz eu tô na escola não tô não mas minha filha vai ter que ir pra escola mas por que você tá falando que sua filha vai ter que ir pra escola mas você não vai mas vai ter que ir mas você vai ser um espelho é a referência da sua filha então assim a questão de estudar que é muito baixa eles não querem estudar é conseguir o dinheiro pra sobreviver então muitos desempregados muita gente que depende dos programas governamentais eu entrevistei muita gente que ah eu vivo do Bolsa Família gente se acabar o Bolsa Família eu não sei o que esse povo vai viver porque a maioria não tem emprego formal depende do Bolsa Família às vezes o menino recém-nascido a vizinha já diz olha já cadastra o Bolsa Família já dá pra cadastrar então assim eles dependem muito dessa ação do governo e a questão de muitas pessoas na mesma casa eu entrei em casas com 10 ocupantes não nessa comunidade mas numa outra quando eu entrei a sala não era sala eram colchões espalhados porque eram 10 pessoas na casa e essa questão de que a gente vive ah de coronavírus ah se tiver alguém com suspeita isola e como vai isolar todo mundo vivendo um em cima do outro não tem condição então esse cenário aqui é algo muito complicado e eu levantei comunidade imune essa aqui é uma das casas eu não entrei nessa casa que entrou pra minha esposa como eu tô grávida minha esposa tentou evitar que eu entrasse em coisas muito perigosas e aí ele entrou nessa enquanto eu tava entrevistando uma pessoa então aqui a sala do estar então olha a situação uma senhorinha viu a dona dessa casa a cozinha eles improvisam energia elétrica eles puxam dos postes e vai indo e o mais complicado isso aqui é o sanitário quando ele me mostrou eu fiquei sem acreditar eu não tô acreditando não ele fez amor isso aqui é a função do vaso sanitário eles levantam a senhora vim explicando pra eles eles levantam essa madeira aqui tem um buraco embaixo que já leva pra vestida que tem meu Deus do céu olha a improvisação de pia aí me diga como é que a gente vai entender esse esse hashtag fica em casa né e aí eu fui puxando tudo que eu tenho absorvido na mídia home office eu posso fazer home office vocês podem fazer home office como é que uma empregada doméstica uma diarista que ganha pela diária que ela vai naquela casa como é que ela vai fazer home office como é que um pintor vai fazer home office não tem um tipo de empregos que a forma de geração de renda ela é diária e ela é estressa obrigatoriamente uma pessoa que cuida de um carro no meio da rua não tem como fazer home office a reciclagem aqui é o cenário mais comum que eu vejo nas comunidades então assim é um desafio que eu vejo aqui foi o que eu falei essa aqui é a sala de estar da comunidade que eu visitei no mestrado que também está em um grupo de pesquisa ainda então a sala você não vê sofá você não vê poltrona você vê camas colchões tudo espalhado para abrigar 10 pessoas aulas online adotadas nas escolas os alunos as crianças dessas comunidades elas vão mais pela merenda do que pelo estudo pelo ensino e você imaginar que aquela merenda é um desafogo assim que vai dar para aquela família que já não vai se preocupar com aquilo então complicado eles mal têm acesso à internet é um ou outro que tem acesso à internet e às vezes compartilha com o vizinho a chegada que eles falam maratona séries a Netflix é uma coisa utópica não é assim já está difícil ter uma estrutura básica pedir entregas no delivery iFood com os principais restaurantes então é outro cenário lavar bastante as mãos com álcool em gel isolamento social falando falando nessa quantidade de moradores naquele espaço e essa questão de caso algum membro familiar estiver com suspeita é necessário isolá-lo então assim é algo que me chama a atenção pelas condições precárias e a baixa habitabilidade isso aqui foi um senhor que eu entrevistei e é interessante que ela ela gosta de ficar de calcinha e sutiã em casa aí ela fecha a casa inteira coloca tecido o que for para o vizinho não ver nada e quando você entra na casa você fica sem ar porque é uma casa totalmente insalubre você entra de sol ainda é um pouquinho aqui nessa nessa porta o resto é tudo confinado então as condições que essas pessoas estão estão vivendo deixa eu trazer para cá isso aqui e quando a casa vira o apoio de trabalho que é esse caso aqui esse aqui foi o caso mais extremo que eu já entrei isso foi na comunidade que eu pesquiso e quando eu falo que eles trabalham com reciclagem é algo muito sério e eles não têm nenhuma estrutura para guardar essa reciclagem então isso aqui é a casa da mulher eu comecei a passar mal quando eu entrei e eu tinha que disfarçar eu nem estava viada na época eu tinha que disfarçar mas me fez muito mal porque era gato no meio da comida cachorro gritando do outro outro gato aqui no sofá eu tentando arrumar um lugar para sentar porque tenho que abrir equipamento medição e tudo mais é alegria né deles estarem recebendo uma pesquisadora de estarem sendo ouvido isso é muito legal você vê assim que eles têm vergonha de mostrar suas casas mas olha a precariedade das casas né tem casa que que eu entrava estava tudo no escuro eu falei por que está tudo no escuro não porque a energia está cortada isso é uma realidade a energia é cortada e esse cenário aqui é o cenário que eu estou acostumada a estar entrando nas comunidades e vendo você vê uma casa ou outra onde colocou cerâmica onde fez um investimento maior na casa realmente são pessoas que que tem aposentadoria ou que tem mais pessoas trabalhando realmente com carteira assinada mas a grande maioria é uma realidade muito precária são eletrodomésticos antigos que consumem muita energia locais de dormida eles não aguentam nem dormir nos quartos porque é tudo muito desconfortável e fora que as reformas que eles fazem prejudicam ainda mais o que eles tinham antigamente as condições de conforto são prejudicadas então diante disso eu fiz essa colagem para tentar entender um pouquinho disso aqui então é muito incoerente é uma realidade totalmente diferente e o meu medo é chegar aqui o coronavírus ele vê os ricos cada vez mais mostrando que tinham vindo de lugares ricos de viagens e eles têm plano de saúde eles têm toda uma questão de suporte e essa população aqui não se começar a adoecer muitos empregados domésticos também que vão ter acesso aos ricos e aí eu dizia não mas eles estão nos ricos daqui a que chega nessa classe vai demorar imagina eles podem ser entregados domésticos é tanta coisa de serviço e e a gente fica meio que se perguntando como é que isso aqui tudinho vai estar enfrentando essa pandemia será que esses 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 atos que eles têm de vizinhança de se encontrar de criança brincando na rua porque é mais fácil a gente regrar dizer que a criança não vai sair e eles não as crianças brincam nas ruas elas têm um maior laço de convivência do que a classe média e a classe alta e a qualidade das casas também então isso foi o que me preocupou muito então tentei para finalizar eu tentei fazer esse essa relação do que eu estudo meu universo de estudo são essas habitações geralmente são pessoas que não são ouvidas pela prefeitura depois que as casas são entregues tanto faz se prestou se não prestou o que é que funcionou o que não funcionou e não há um acompanhamento posterior tudo é permitido de reforma brigas entre os vizinhos já acontecem demais e para mim eu fiquei fiquei assim no alerta de meu Deus e agora como é que eles estão por lá então eu levanto essa questão desses muros que acontecem no vizinhança essa incoerência de você pregar várias e várias coisas atitudes mas que não são incompatíveis para uma comunidade que tem essas características e essas condições bem foi isso foi mais ou menos isso muito bom obrigado Yana a verdade essa proposta do curso de especular com a situação também das realidades aí na 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 realmente você está muito com os pés no chão e tem tudo dentro do sentido e você está trabalhando com que com propostas de que de que tipo exatamente tem a gente eu quero identificar padrões nas comunidades então apesar de terem tipos arquitetônicos diferentes que todos eles são diferentes desde do menos densificado para o maior que é o multifamiliar eu quero entender como é que essas essas reformas acontecem e o impacto no conforto né dos usuários e no consumo energético porque acontece do estou investigando muito a injustiça energética né que diferente do da classe média está desconfortável você pode ligar o seu ar-condicionado seu ventilador você pode ali tentar minimizar com a situação e o população de baixa renda não eles tendo uma conta de energia muito alta aquilo ali vai refletir demais nossa mente familiar então a ideia é trabalhar com esses três parâmetros as reformas o conforto térmico e o consumo energético e depois disso que eu acho que eu não vou ter mais fôlego para o doutorado que o pós-doutorado é tentar reunir tudo que eu já tive de padrões de reformas de tudo e aí entrar na área de projeto que não é muito a área da minha orientadora vou ter que mudar de orientadora né para não entrar na área de projeto mas eu quero poder depois propor isso aqui é o que eles fazem isso aqui não funciona isso aqui é o que eles mais reformam o consumo energético seria bem menor se tivesse isso então depois de todo esse panorama poder propor um modelo realmente aí eficaz com as estratégias bioclimáticas com a questão de diminuir o consumo energético mas aí ela já não quer que ela entre nisso no doutorado ela quer mesmo esse grande panorama nesses quatro conjuntos operacionais eu acho que só no pós na pós que eu vou entrar com projeto poder me desligar um pouquinho da orientadora e ir para uma pessoa que trabalha com projeto é basicamente isso muito bom obrigado de jane do nada deixa eu tirar aqui então alguém quer fazer alguma colocação aí a projeto de de jane giana assim eu eu sei que sou objeto de estudo mas voltado para a questão da qualidade de energia beleza mas assim em termos assim de assistência por conta dos órgãos públicos entendeu como é que fica a situação há visitas por conta dos agentes de saúde tem algum postinho perto como é que fica a questão de saúde aí no sentido dessa comunidade depende do amadurecimento da comunidade as duas que eu já estudei no início do mestrado elas tem próximo mas não é dentro da comunidade um postinho de saúde eles reclamam demais né dizem que não funciona que recebe uma visita ou outra de alguém mas assim eles reclamam muito de transporte público que é muito longe então assim eles são às vezes relocados para áreas muito distantes que eles estavam acostumados e eles perdem muitos vínculos de vizinhança os laços de vizinhança são quebrados em duas comunidades que eu visitei elas foram as pessoas foram relocadas bem próximo então era uma barreira que estava sempre caindo fizeram próximo um lugar mais melhor um lugar melhor tal então assim eles não tem muito apoio não são pessoas que às vezes entre elas eles nomeiam uma pessoa como representante porque o representante da prefeitura não é representante então assim tecnicamente formalmente a prefeitura ela tem os representantes por bairros até nessa comunidade que eu entrei agora em março que eu mostrei tem lá o representante ele nunca estava na comunidade e eu não entendi como é que eu vou chegar a uma comunidade eu não tenho que chegar do nada e eu tive que chegar do nada e aí eu descobri que não ele é representante na prefeitura mas ele não convive com a gente ele não sabe os nossos problemas e nós colocamos uma pessoa para ser representante e aí nomearam uma mulher que é a mais assim desbocada que mais briga para ser a representante deles então eu não sei se há a questão de favorecimentos financeiros para quem é representante sei que eles quando eles observam que eles não têm nenhum acompanhamento entre eles eles nomeiam uma pessoa então a gente passeando pela comunidade já estavam entrando em contato com ela o pessoal tem gente aqui estranha tem gente entrando nas casas e eles ficam muito receiosos porque eles fazem ampliações erradas eu encontrei casa que fez banheiro na calçada e eu não podia me chocar nossa que legal fazer um banheiro aqui é vai ser meu banheiro na calçada e eles ficam com medo do que eles estão fazendo e aclarar ser uma fiscalização da prefeitura então na mesma hora chegou a pessoa o representante deles e perguntou o que era o que estava acontecendo para que era aquilo então assim eles são pouco assistidos poucos assistidos mesmo falta muita eu acho que falta um olhar maior para eles inclusive essa questão energética que eu estou me aprofundando agora por causa da parceria com a universidade lá o foco deles é isso lá em Cambridge o foco é consumo energético sustentabilidade e aqui o meu não era o meu começou até agora um viés disso e aí analisando o que é que o governo faz esse desconto progressivo mesmo vamos supor que 10% de desconto que eles conseguem o que é 10% para uma comunidade carente que trabalha com reciclagem então gente esse negócio não funciona não funciona e a comunidade não sabe disso ela pensa que vai ser mais barato então assim é um problema grande falta comunicação uma pessoa vai lá explicar sobre como é que funciona para você ter a ideia eles ganharam geladeiras novas com melhor eficiência energética os que estavam com as geladeiras bem precárias mesmo quando eu chegava na comunidade tinham duas geladeiras mas por que tem duas? porque eu ganhei essa moça e essa? porque não jogou fora? não moça não vou jogar fora não e tem duas funcionando agora então imagina o que adianta dar uma geladeira se não tem comunicação se você não pega de volta a antiga então assim eles estão soltos eles estão soltos fazem as reformas como eles desejam como eles podem não a prefeitura mal aparece e quando aparece eles caem em cima para querer legalizar a casa ter o documento então o máximo mesmo é uma pessoa da área de saúde que passa acompanhando os idosos mas assim estão muito muito soltos é assim eu percebi também pelas suas imagens aí que uma boa parte deles trabalham muito com reciclagem e esse acúmulo que quer ou quer não aí vem algum material contaminado e tal a questão desses vetores aí outros vetores de alguma de alguma praga alguma doença rato barata enfim coisas desse gênero você conseguiu identificar como é que eles trabalham essa questão como é que eles convivem com há uma proposta de alguma cooperativa para esses tem uma essa que eu mostrei a casa que era um grande depósito não tem nada a vocação é reciclagem eles não tem nenhuma área de depósito aí eu fico sem entender né porque como é que não tem essa vocação ninguém pensa numa área para isso o que é que eles fazem no projeto tem lá cinco vagas de garagem visitantes gente essa área aqui não era para ser para os visitantes é para ser para eles é para eles terem esse depósito eles mal têm acesso a água gastam pouca água por causa da questão da água e não sei o que com as coisas que chegam estão lá se misturando com os filhos e com os cachorros e os gatos aí gato brinca com a reciclagem aí volta para casa essa casa quando eu entrei eu passei muito mal e eu passando mal olhava para o meu esposo e eu não está dando o cheiro da casa eu entrei em mais de cem casas mas essa casa quando eu entrei eu perdi aquele meu dia porque eu só entrei nela eu perdi porque o cheiro da casa era a mistura de tudo que eles tinham trazido tudo 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 e a casa toda fechada não tinha uma janela aberta uma porta aberta o suor descendo e o meu Deus o que é isso isso é um inferno como é que a pessoa consegue viver nisso nessa comunidade que eu entrei agora eles me mostraram como se fosse um galpão construído já que era para reciclagem eu falei nossa que legal olha rapaz já começaram a se atentar a isso aí quando eu passo a janela fechada com tijolo varal pendurado aí tem que estar investigando eu fui perguntar por que esse pessoal está ali não moça porque eles não receberam a casa deles ainda então eles estão lá no galpão então o galpão de reciclagem está abrigando três famílias ou quatro se eu não me engano então o local que era parceiro de todo mundo está virando casa para apagar o fogo de falta de casa então assim é muito complicado parece que as casas são feitas de qualquer assim mesmo projetinho que ele pegou colou lá se trabalha com reciclagem problema de você dê um jeito bota sua carro alguns tem carroça tem animais inclusive eu entrevistei pessoas que eles diziam que passavam o dia dormindo ou bebendo interação entre eles quando chegava de seis horas já da tarde ou era seis de alguma coisa eles saiam lá do centro com a carrocinha e o cavalinho que eles tem lá seja burro que é iam lá para a praia chegavam de madrugada na praia já para recolher todo o lixo da praia volta depois de uma madrugada tudo morto e cansado ou seja e a criação desse animal vai ser aonde? estava lá o animal no meio das carras sendo criado são coisas que não são pensadas consideradas no projeto totalmente desarticulado estou satisfeito e sucesso na sua pesquisa obrigada João quer você agora apresentar o que você está pensando para Mamanguape é professor assim a minha proposta é trabalhar em cima do plano diretor do município dentro do projeto de expansão do município nos últimos 30 anos que foi justamente quando começaram os maiores empreendimentos algumas firmes que começaram a se instalar aqui com alguns conjuntos habitacionais e assim até onde eu venho pesquisando durante o tempo que eu passei na Secretaria do Meio Ambiente eu pude ver muita coisa eu pude analisar muita coisa eu peguei eu tenho um material bem consistente nesse sentido que a questão do desrespeito ao uso e a ocupação do solo e ao plano diretor que o plano diretor ele está lá como existe porque foi uma exigência do 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 Ministério das Cidades na época então se se elaborou aquele plano assim do nada quer dizer foi encomendado o plano na realidade ele foi encomendado por um um grupo de estudiosos lá de de São Paulo eles vieram aqui fizeram um levantamento da cidade fizeram tiraram umas fotos e tal e elaboraram o plano e foi apresentado né e o na época o gestor ele tinha um uma quantidade muito boa de de vereadores do lado dele esse plano foi aprovado assim não 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 houve uma coletiva com a sociedade a sociedade não participou entendeu então assim foi feito assim aleatoriamente então hoje o que é que se observa totalmente um desordenamento urbano assim se eu fosse se eu fosse mais longe seria um trabalho um trabalho muito extenso né porque teria que trabalhar também a questão do conforto ambiental ia trabalhar a questão da mobilidade urbana é exclusão social é o direito a cidade em si mas assim como é como eu estou conversando né com a professora lá da da UEPB professora Regina e um professor lá de geografia da do CCN né então ele pediu para mim delimitar mais então qual é a minha realitação mais desse sentido justamente na questão da expansão urbana né e esses impactos ambientais que gerou no município após nesses últimos esse recorte dos últimos 30 anos né então assim eu vou explorar né muito como eu falei a questão do do plano do diretor a inoperância do do plano do diretor né porque uma cidade para ter uma boa qualidade para a gente oferecer os habitantes uma boa qualidade ambiental a gente tem que ser regido dentro do processo do ordenamento humano e aqui as coisas são feitas assim aleatoriamente o empreendedor chega ele dá entrada lá na lá na prefeitura ele recebe o a declaração de uso e ocupação do solo faz seu projeto entendeu poucos projetos a gente tem o e a rima eu lhe digo porque eu passei a pena você tem como trabalhar como trabalhar isso visualmente para produzir algo você tem como trabalhar isso visualmente para esta disciplina fazer a questão é um esboço de como se fala esboço em português um rascunho um rascunho de uma cartografia crítica de mamã guapa pode ser mixando colagens escribir a mão se você trabalha também com sistemas de informação geográfica mas digamos sua fala tentar produzir um material um material visual eu vou elaborar esse material então assim é dentro dessa perspectiva então eu creio eu que fica um trabalho bacana até para ajudar futuramente aos próximos gestores se interessarem pela pela proposta ou orientador na época ele estava trabalhando com plantas com plantas medicinais então essa orientação da proposta ele estava pesquisando como desde uma perspectiva multi especiais como é como o planteamento do livro de Arts of Living ou Damage Planet Mamanguape é esse município que tem essas particularidades de ter uma recuperação de um animal tão singular como e que ao mesmo tempo pode ser uma fonte de ecoturismo e é um patrimônio da biodiversidade também Carol você está você está operativa ou Mirelle e Janaína viraram fantasmas eu estou ok sim eu tinha também fiquei queria comentar para a Jana que eu gostei muito dessa proposta dela que fiquei pensando no projeto final assim no produto final não uma proposta de sei lá fiquei pensando lá na frente também como seria essa porque tu vai fazer um mapeamento total e tu vai ver o que está funcionando e quais são as propostas para o futuro assim de moradia e tal eu levanto todas as reformas dos conjuntos apesar de esse trabalho eu deixo dar um x número de casas eu levanto tudo que eu consigo ver entendeu vai ter um panorama assim tu vai ter uma visão ampla do que vai ser do que pode ser e também assim tu precisa pegar dessa ideia que a gente tem de humanização tem que ser tudo perfeito na visão que a gente tem do que seria uma comunidade sei lá não sei fico pensando assim no futuro como é que tu iria propor algo que não fosse tão higienizador como a gente pensa e também fosse acolher a visão deles também da comunidade das comunidades uma das coisas que eu pergunto é o que foi realizado na casa e o que ele pretende realizar então assim a demanda de reforma ainda é muito grande mesmo eles reformando muito eles ainda desejam muito mais eu tô falando assim da visão de pesquisadora de se a gente cortar essa nossa visão do que seria bom pra eles e ver deles o que eles queriam propor assim eu consigo entender algumas coisas já bem claras eles odeiam cozinha integrada com sala tem um tipo arquitetônico por exemplo que o banheiro ele se abre pra sala eles odeiam isso eles fecham essa porta e abrem pra cozinha o comprometimento da cozinha agora com a higiene acontece e isso é um dos modelos que tá se replicando então fazer essa junção desses vários problemas identificados quando eles dividem o lote quem está com o que a parte da frente da parte do lado aquela janela ficou agora na parte do vizinho e o vizinho tá agora vendo dentro do quarto então são vários problemas que a gente só consegue identificar indo e mesmo investigando perguntando observando porque no projeto você não iria entrar em detalhes assim trazendo assim é tipo genial vai ter um mapa dos sonhos que eles teriam pra eles do que seria uma construção e é um desafio porque vai crescendo ali ao entorno e eles vão aumentando e vão construindo é muito desafiador eu acho que seria genial ver depois um projeto de uma proposta tua dentro dessa visão só não pode porque minha orientadora não quer que eu entre de jeito nenhum tudo bem agora não assim também é muito trabalho fazer ela disse você já trabalha com quatro aspectos reforma conforto estratégias comportamentais e agora eficiência energética consumo energético você ainda quer mais coisa realmente mas eu quero entrar nisso ainda um dia no próximo eu acho eu também fiquei pensando sabe Pablo o que eu poderia propor assim de algum trabalho assim e eu faço parte de um laboratório de tecnologia para conhecimento da UFPE né do LIBER e eles trabalham muito com repositório de informação sabe digital e eu pensei tem uma plataforma gratuita que é o tainacam.org que você pode fazer um repositório tipo um WordPress para você fazer tipo um site mas uma cara de site mas ele é um repositório sabe e aí eu tinha pensado baixei aqui a plataforma é super fácil de montar de fazer um repositório dos monstros e fantasmas de João Pessoa assim de alguns locais sabe aí eu tinha pensado primeiro começar aqui pelo Bessa pensando no fantasma das árvores né voltado para os cajueiros que hoje a gente tem quase aqui no Bessa era um lugar de muitos cajueiros né e antes dos cajueiros o que que teria né pensando naquele artigo da 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 cegueira e da amnésia né do texto lá do art of living e aí então fiz uma piada aqui imagens em textos também sobre o que seria antes né e aí eu pensei em mapear aqui essas árvores do Bessa e os monstros seriam essas construções tipo agora eu fui aqui numa praça que tem um o símbolo da praça é um caju construído de cimento né então assim é tipo monstro aquilo ali né caju de cimento assim no meio daquela praça e não tem mais árvore nenhuma e as construções também aqui né avançando aí eu pensei em mapear isso e pegar algumas algumas lá em arquitetura eu vi aqui que tem algumas plantas de como era antes com árvores e como é agora né então porque o repositório ele facilita a gente ter uma coleção no mesmo lugar sobre o mesmo tema que a gente poderia acessar gratuitamente né aí eu pensei em criar esse repositório de monstros e fantasmas aí eu pensei nas árvores daqui pegar imagem o que tiver de coleção né tem uma coleção de um fotógrafo muito antigo aqui que é o esqueci o nome dele Alfredo Rodrigues e ver se a gente pode trabalhar com essas imagens e eu pensei em outro lugar também seria a barreira do cabo branco e também a construção da epitaço pessoa são três locais assim que eu queria falar sobre os fantasmas e os monstros né eu até tinha aqui uma imagem do não sei se vocês já viram essa imagem da construção da epitaço pessoa como tinha vocês já viram essa imagem não do início da construção alguém conhece eu estou conseguindo passar por aqui pelo share screen mas deixa eu no botão verde aqui do meio e depois estou com a internet bem ruim aqui deixa eu ver aqui Pabllo eu vou te passar aqui no whatsapp do curso se tu conseguir ver se eu consigo assim essa é a imagem do acho que Pabllo pode compartilhar essa é a imagem do início da construção da epitaço ligando o centro com a praia vocês podem ver a quantidade de árvores que tinha ainda nessa abertura eu peguei essa imagem aqui tem outra que eu também consegui pegar desse arquivo que é o isso aí ó esse aí é 1960 ou 1950 e aí os trabalhadores retirando aí e aí a mata sendo cortada ao lado e aí tem essa outra aqui que é da da praia sem o hotel que também é bem emblemática né essa outra aí pode passar e aqui e também consegui outra que é começando a construção em 1974 aí aí vocês veem aí o o fantasma o monstro o fantasma da nossa memória né que seria a praia sem o o lugar sem a obra né e o início da obra né o monstro assim surgindo ali no meio parece um um monstro mesmo dá pra ver Pabla as outras bom enfim eu pensei em mandei aí no whatsapp vocês podem olhar as outras imagens da da praia sem o sem a obra e com a obra sendo construída né então eu pensei em fazer três esse repositório com esses três lugares de fantasmas e monstros é pra ter acesso usar a tecnologia pra conhecimento através dos repositórios de informação né que são coleções que a gente pode ter disponíveis pra preservar a informação e é como se fosse uma cápsula do tempo assim também a gente reúne tudo ali e fica utilizando essa plataforma Tainacan Tainacan usar o como um site mas tipo uma cartografia digital desses monstros e fantasmas com algumas imagens de vídeos o que eu consegui selecionar aí o que vocês acham assim acho que aí é a praia sem o sem o a construção né é um fantasma né é um é uma amnésia nossa né de olhar assim eu nunca tinha olhado assim pra esse local assim aquela aquela construção né e aí fica a nossa amnésia né olhando pra essa cegueira assim então aí eu consegui selecionar algumas fotos e eu acho que eu não sei o que vocês acham vocês acham que vale fazer um repositório assim de monstros e fantasmas e de provocais vocês acham eu acho legal acho que legal também que a caixão da epitaça teve aquele erro técnico né e não deu na na lagoa mas deveria ter dado eu acho interessante agora vai dar um trabalho informação né com tecnologia de conhecimento assim eu acho que interessante assim foi de madrugada que eu acordei assim como é que eu vou fazer um link com esse negócio do livro né aí eu fiz meu acho que pode rolar um repositório assim de informação como se fosse um pequeno um pequeno lugar que a gente que a gente pode reunir inclusive esses trabalhos de vocês também assim do cacto não sei mas eu começaria só com essas imagens com esse trabalho de das árvores e das do que é fantasma e do que é monstro hoje né não sei é isso pensei nisso vocês acham diz aí Pablo o que tu acha tá trancado pelo áudio sim o que é essa questão da familiaridade com algo num território né porque pra mim muitas vezes o pessoal que vocês moram lá vocês tem um pouco de amnésia amnésia com com um dos monstros que aparecem nessa foto da praia que você não 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 falou que são os corais sim estás vendo estás vendo aí na foto toda toda lá na frente né da praia né claro é que essa é uma das particularidades também totalmente definitorias da de uma pessoa que tem todo esse recife de corais em frente da cidade e que se vê nas fotos tá bem visível aí nessa moça preta né claro e na outra também né e um pouco pra mim o que o livro aporta é como um ponto de partida que não é só antropocêntrico como quase ontológico como pensar qualquer tipo de acção qualquer tipo de intervenção seja arquitetura seja literatura seja desde uma perspectiva que é de múltiples especies não só da espécie humana e ao final é como uma maneira também de storytelling de contar historias e já chequei um pouco essa é a contribuição do livro que vem também de muitos antropólogos que já não se dedican só a estudiar aos humanos mas que estudiam as interações entre especies e por pouco aclarar conceitualmente o que era o jogo da disciplina é como pensar a construção desde como está fazendo Ana Beatriz é cactos misturado com a terra mas é uma atividade humana ou no caso de Mamãnguape pensar como um ecossistema biodiverso e pensar com os humanos porque um pouco o que foi a modernidade todo o discurso da modernidade que é um pouco o que critica também Isabel Stengues o que critica Dona Haraway e tudo que o único ponto de vista era o ponto de vista humano exclusivamente e se vê em essas fotos também de Pitácio e Pessoa e mais ainda no projeto que já de Altamira como Altamira é como um dos momentos de Belomonte é talvez um dos últimos momentos também dessa modernidade brasileira de produzir electricidade para um desenvolvimento econômico urbanístico etc e um pouco o que plantea o livro é dar uns passos para trás e de lado e aí acho que os monstros seriam mais do ponto de vista dos corais assim como um monstro sensacional nessas fotos das praias sim e o repositório é um pouco ambicioso não sei se você tem previsto continuar isso fazer assim em longo prazo tem sentido mas é muito trabalho para fazer assim em um tempo corto não eu tinha pensado em dar um start assim só para baixar a plataforma que é em WordPress né e dar um start assim falei com uma amiga minha que é de TI que ela trabalha com isso né e ela viu essa plataforma que é super fácil de você trabalhar de você construir um repositório e assim eu tinha pensado mas para para essa disciplina o que eu consegui coletar e começar essa construção mas muito inicial sabe mas eu tinha pensado nesse repositório assim de montes de fantasmas começar por aí que está na minha área né de informação a informação como conhecimento a informação como memória porque essa foto aí ela é uma memória total né nossa e uma informação que a gente pode trabalhar em vários aspectos aí né como você falou dos corais né que eu tinha olhado mas eu estava cega né eu tinha olhado mas para a praia para o entorno mas quando eu olhei agora eu vi a mancha e lembrei né então assim que é essa essa questão assim pode ser só um start assim para para pensar assim mas foi o que me veio sabe Pablo assim de 10 para trabalhar com informação memória e com o livro né e com o tema do artigo que eu peguei né então eu pensei nisso só que quizás o momento mais cero seria como essas tesis de livro se podem convertir em uma ferramenta como taxonômica né programa base de dados porque como por exemplo se outras pessoas quisieran contribuir como você define especificamente tem que trabalhar taxonomia né direitinho né fantasma né tem que trabalhar essa taxonomia e ver como é que eu posso construir isso uma taxonomia dos fantasmas eu acho que se você consegue minha proposta se você consiga fazer um texto acompanhado de por exemplo de três monstros e três fantasmas seria como um pouco um pouco esse ponto de partida para pensar a seguinte fase que seria como fazer o repositorio porque você tem que dar uma fundamentação como você vai olhar a cidade com esses óculos e com essa referência teórica e depois poner três exemplos de cada para que fique claro qual é a maneira de clasificar né antes de começar o repositorio eu acho que seria o passo previo ok porque no livro se você e voltando com o livro o que o que estão os monstros são também ensamblados entre especies como você conta essa história de pitas ou pessoa incluindo a vegetação incluindo os árboles acho que é como essa isso é o que aporta o livro não é desde a perspectiva da história não se fala primeiro desde a história sino desses ensamblados entre espécies esse é como o ponto de partida se queremos utilizar essa maneira de de essa a contribuição do livro não sei se me explique bem mas não é como um enfoque histórico se não é um enfoque multi-espécies o primeiro e a partir de começar a sim mas trabalha também com esse imaginário naquele naquele artigo né do que eram as do que eram as do que era as o que era antes da grama né que eram flores naquele campo lá da universidade e o que é hoje e o que é que isso faz a gente lembrar né então assim o que é que a gente tá esquecendo também né o repositório poder ajudar nisso né assim sendo um produto final seria um repositório mas teria que ter essa parte realmente da do texto e começar por aí mas assim veio isso assim eu queria mostrar pra vocês qual foi a ideia que surgiu né que brotou mas se você conseguira como fazer um texto corto com com seis seis imagens e com um texto cada um explicando cada acho que já seria como e depois se você quer fazer também um repositório é sensacional mas acho que para a disciplina ficaria bom algo assim mais que dê para fazer no tempo corto certo ok Janaína eu achei bem interessante essa imagem que você trouxe tem outras como você disse né que mostram assim a orla de uma forma bem diferente tem outras praças lá do centro também que mudaram muito e realmente causa uma dúvida a questão dos monstros até como você falou né que você não vê os cactos como monstros aí no caso agora Pablo falou dos corais como monstros né então ao meu ver os monstros não necessariamente são coisas ruins né assim são são seres que que estão resistindo e que tem a simbiose com outros com outros seres eu não sei se se é isso Pablo não sei se se é isso mas foi foi assim que eu consegui ver mas eu achei interessante essa perspectiva que você trouxe sim eu também faço essa leitura também da monstrosidade como uma característica assim também do antropoceno de determinados arranjos humanos que produzem novos ecosistemas alterados etc mas não como algo ruim também sino como algo que em muitos casos vai ser como o modo de vivência para muitas para muitas pessoas para o caso o caso da Nassim do livro dela ela fala de um cogumelo que só cresce em bosques antropogênicos em bosques de origem artificial e esse cogumelo se é convertido em uma das commodities orgânicas mais valiosas no mundo no Japão nos Estados Unidos então vai por aí um pouco a ideia de monstros em esses paisagens danificados de antropoceno se entende como essas derivas um pouco fora de control que em alguns casos ofrecen algumas oportunidades então não é nem bom nem ruim no princípio é o que tem então é o que também Dona Haraway fala de temos que seguir viver com o problema e o problema são essas espécies esses salmones que estão agora interagindo com creando outro tipo de ecosistemas um pouco vai por aí assim muito ambivalente o conceito de monstro mas não ruim per se para nada não sei se Carol está por aí falar então eu tinha pensado em algumas coisas na verdade eu até cheguei a fazer o começo de algo mas eu acho que ainda falta coisas ainda faltam informações primeiramente eu estava tomando para escutar tá né primeiramente eu tinha pensado porque assim não sei se vocês sabem mas eu sou aluna especial e aí eu não tenho uma pesquisa assim com vocês né assim não tenho uma coisa direta eu tenho uma noção do que eu quero mas não tenho algo realmente correto de fato eu tinha na verdade minha área assim a área que eu quero me aprofundar e estudar é mais a arquitetura regional e arquitetura vernacular também enfim mais nessa linha e um pouco também na linha de conforto e como se dá esse tipo de arquitetura para conforto de uma forma geral né conforto térmico principalmente na nossa região que é uma região quente aqui no litoral quente e úmida e demais para o sertão quente e mais seca né e que muitas vezes como acho que a gente já pode perceber muitas vezes não é o tipo de arquitetura que é construída que é feita ela não é a ideal né assim na maioria das vezes aí eu queria fazer um link na verdade a primeira ideia assim que eu tive foi de fazer um link com o livro é o do fim do mundo agora esqueci o nome dele enfim e aí que ele como ele coloca a questão da de todos os fins do mundo que existem e que há recomeços e tudo mais e aí eu pensei por que não atribuir algum fim e algum recomeço desse tipo de arquitetura no caso de arquitetura que eram feitas há 20 anos atrás e de arquiteturas que são feitas hoje e ainda mais de arquiteturas que podem ser feitas daqui a alguns anos e que enfim com todo esse tipo de proposta de arquitetura ideal digamos assim né e acompanhando também o aquecimento global que a cada ano que passa é mais é uma coisa mais intensa e existem até duas duas linhas sobre o aquecimento global em que uma fala que é um processo isso é um processo natural da terra e que outra fala que nós seres humanos estamos cada vez mais contribuindo para isso e tudo mais aí minha ideia seria justamente ligar esses três pontos tanto desse tipo de arquitetura que era feita que é feita hoje em dia que pode ser feita nos anos posteriores toda essa questão da influência do aquecimento global nesse tipo de arquitetura e é basicamente isso de ter como se fosse essas três linhas do tempo digamos assim com três fins do mundo diferentes sabe eu não sei se eu não sei se a ideia é linkaria bem com a disciplina eu até comecei a fazer um tipo de eu fiz um diagrama na verdade é mais um deixa eu ver eu fiz esse diagrama que eu acho que é até meio meio digamos que clichê né assim de coisas que a gente de medidas de construção que a gente pode fazer e de métodos enfim que ajudariam muito na questão da de amenizar a temperatura dentro das edificações é mas que por algum motivo talvez não sei talvez acho que de não sei de desinteresse mesmo principalmente de arquitetos e de das pessoas que acabam construindo essas edificações elas acabam não sendo tratadas de essa forma mas enfim aí isso seria o o diagrama de tipo assim é como o modelo de de arquitetura ideal digamos assim e aí eu eu tentaria mostrar como eram feitos antigamente antigamente não 20 anos atrás talvez como é feito hoje qual o tipo de arquitetura feito hoje e o tipo de arquitetura que deveria ser feita daqui a mais 20 anos a ideia é basicamente essa mas ainda estou tentando alinhar tudo isso eu posso te sugerir uma coisa pode assim pela minha vivência de campo eu não sei se tu vai estudar qual o tipo de edificação mas para o nosso clima esse terceiro aqui esquadria com isolamento térmico eu já não acho viável isso aqui eu acho que é muito mais viável pensar no tamanho da esquadria e o tipo da esquadria que favoreça a iluminação e a ventilação natural já que você está focando aqui nos princípios biotrimáticos então isolamento térmico para o nosso clima que eu acho que não seria viável acho que sim de aproveitamento dos recursos naturais então janelas de venezianas são super interessantes e não é muito utilizado ao contrário é utilizado o comprometimento da ventilação com janelas de correr então a perda é uma falta de racionalidade assim no mercado e está só desenvolvendo esse tipo de esquadria que de seminoito que é lugar e a gente tem esquadrias que não favorecem nenhuma ventilação sobre a questão do solo permeável eu fiz uma pesquisa no tempo da graduação com 40 edificações na época comerciais e de serviço e quase todos não me lembro qual foi o percentual quase todos a grama morria morria e ficava lá só areia e aí as pessoas reclamavam solto alto de mulher criança idoso e tudo mais mas é porque as pessoas tem uma noção uma errada de que a chuva vai cair e vai regar a grama e não precisa de nenhum cuidado mas é totalmente o contrário um solo permeável desse com o cobrama ele precisa de ter um cuidado ter a rega e as pessoas que geralmente colocam acham bonitinho no projeto verdinho bonitinho permeável mas aí o pós-ocupação é que ele mostra depois só areia e as pessoas colocam cimento elas tampam com cimento os vazados quando não tampam com cimento eles botam as padrinhas brita essas coisas porque não conseguem manter a grama então assim talvez fosse interessante tentar se aprofundar nas estratégias que sejam mais eficazes para o clima para não pegar tipo assim o que é mais já discutido em tudo que é lugar mas sim a nossa realidade o que é que seria realmente mais viável eu acho que seria também interessante entendi obrigada pela não está saindo o som não entendi muito bem essa ideia das três linhas de tempo pode voltar explicar um pouco melhor o que eu entendo na verdade seria tipo uma comparação da arquitetura que era feita há 30 anos atrás 20 anos atrás e aí seria uma coisa comparando com a arquitetura que é feita hoje e essas duas sendo comparadas com a arquitetura ideal digamos assim não sei se caberia na disciplina fazer algo do tipo como relacionar isso com essas ideias do fim do mundo dos antropólogos que estudiam cosmovisiones ameríndias sim sim exatamente então a ideia era botar uma data tipo fim do maio ou principais de junio para ter entrega final está bom para vocês não sei qual está previsto o fim do semestre que data está prevista no fim do semestre bom pois toda a ideia é próximo dia acabar de apresentar a Chiqui Mirelli Leonora Alice e Caroli e depois ter como uma data para fim de maio o princípio de junio para fazer a entrega final ok enfim eu realmente não tinha não tinha me preparado bem para hoje então se puder eu posso apresentar na próxima aula e eu acho que as aulas vão até o final de junho semestre letivo acho que era até o final de junho ok eu acho que sim mas eu tenho certeza o que eu dá para escutar vocês conseguem me escutar abaixo que a mamãe está não deixa eu ver bom parece que está no máximo aqui o meu fone dá para melhorou agora vai o que eu estou sabendo é que o semestre foi cancelado né tipo vai vai recomeçar de qualquer jeito mas foi na graduação não era mas bom na pós eu estou pagando quatro disciplinas duas não conseguiram fazer online e vão fazer só quando tiver aula presencial e duas estão conseguindo uma é essa e a outra a gente está conseguindo fazer mais ou menos são os exercícios e mandar os trabalhos pelo e-mail mas está não foi uma coisa eu acho que vai ter que ter de novo Mireille o professor Luiz mandou uma mensagem ainda agora vai começar amanhã virtual ele falou que teve um raminhão pelo que eu entendi do colegiado ontem e como a disciplina dele era prática não ia dar para e vai demorar muito para poder começar e vai ter que ser teórica nesse semestre então eu não sei o que é que eles resolveram nessa reunião reunião de ontem do colegiado eu acho que também porque o Solange estava comentando que não iria cancelar porque ia ser um sistema EAD ia ser até um teste e tal porque talvez isso aqui até demore muito mais do que o previsto então ela acha que vai demorar até o ano todo se brincar eu acho que se cancelar não vai andar para frente não vai parar tudo eu acho que após ela não para não acho que a graduação pelo que ela falou tem uma disciplina que tem essa da Luiz que é prática tudo bem tem que ir para o laboratório não tinha como fazer mas tem outra que a professora não quis fazer as aulas online então eu acho que agora ela vai ter que fazer para poder continuar mas esse semestre vai estar super longo né então não sei eu estou em duas disciplinas essa e outra e as duas já estão na reta final já estamos na última aula já finalizamos já tudo já apresentamos também pior que é uma senhorinha né Bia é senhorinha com dificuldade de internet e ela mesmo assim ela foi atrás e ela conseguiu mas eu não sei se é o mesmo se ela é professora visitante Pablo é Lucila e eu acho que ela teve também está tendo que seguir mesmo o prazo porque se eu não me engano ela só fica na UFB até agosto tá 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 mudo e Miriel o que você está pensando pra bom é essa essa discussão e essa disciplina enfim não tem nada a ver com meu objeto de pesquisa eu trabalho com bom com espaço público apropriação de antes era de moradores de rua né e agora eu tô trabalhando com mulheres bom tá bem no início a pesquisa ainda não tem nada muito definido mas é relação com a pesquisa eu não consegui encontrar então assim dentro da minha área de urbanismo ou não sei bom e minha formação de arquitetura enfim eu tive duas ideias não sei se nenhuma vai pra frente mas é bom aqui que eu vou colocar e vou saber a opinião de vocês a primeira era mais ligada ao urbanismo seria de é numa perspectiva histórica estudar é a relação da pandemia com as reformas urbanas que sempre depois de um grande disseminação de doenças sempre vem uma uma remodelação urbanística então eu tava lendo uns artigos pra outra disciplina que era justamente isso de a epidemia da gripe espanhola da febre tifa aqui no Brasil que geraram as reformas urbanas que teve sanitaristas em João Pessoa no Rio de Janeiro em várias cidades do Brasil então podia ser nessa perspectiva mas aí chega num ponto que eu não sei transformar isso numa num trabalho visual ou numa elaboração gráfica não sei eu fico na fiquei na teoria nessa ideia e a segunda ideia é um pouco especulativa é sobre arquitetura catastrófica que seria de tendo em vista que o nível dos oceanos está aumentando e como eu visitei algumas praias do litoral norte e vi que tem muita já muita progressão do mar na terra e destruição das orlas eu fui em barra de camaratuba e lá já está tudo toda a orla já foi destruída porque as casas são bem na bem na praia a casa chega na areia da praia então toda a parte do começo do terreno foi destruído já e está assim meio que uma visão detonada na areia da praia você vê tudo quebrado vai é da traição também né é e porque são áreas meio elevadas então a visão que você tem da praia é realmente todo consumir a falésia fazendo e aí eu estava pensando mais nessa coisa de uma arquitetura especulativa de como é que eu faço falo de flutuantes casas flutuantes e pensar de como seria essa arquitetura do futuro em que o nível do mar estaria muito que teria invadido a terra e estaríamos todos vivendo em habitações flutuantes e em meio também a todo o lixo que está sendo produzido e como transformar tudo isso e viver nesse caos mas bom eu não sei nada eu estou assim são só duas ideias mas e ainda não consigo chegar do trabalho para essa disciplina então está sendo mais difícil para mim se vocês puderem comentar alguma coisa um pouco me interesse e isto também vai para Carol é como para todos e todas é como esta literatura que não é habitual em escolas de arquitetura ou não era habitual até agora como pode dar uma perspectiva para vocês com suas pesquisas não mas acho que por exemplo Ana Beatriz em sua proposta é como o trabalho que ela está fazendo com essa bioconstrução mais misturado com uma série de reflexões teóricas que vem de autores que são da filosofia que são da antropologia e no caso de Carol o que faltaria para encaixar de maneira mais clara é que essas leituras te dão novas perspectivas para pensar essa evolução das construções no Nordeste etc. É um trabalho mais de forma também é um pouco de forma então Mirelli a segunda ideia em casa é pensar um escenário de futuro não fim do mundo no sentido fim do mundo de Hollywood ou meteorito mas um fim que a costa é uma entidade que está dinâmica e quase um ser vivo que está em mudança mas a questão de esquecimento global o nível do mar e essa costa antropogênica vai mudar e você imagina um tipo de arquitetura do futuro assim nesse contexto desse não fim do mundo mas fim do urbanismo como até agora estava sendo considerado com essas orlas com os passeios marítimos etc. Então rascunhar essa ideia de barra de camaradilla ou a costa de Paraíba em 2050 ou 2100 seria massa e você poderia produzir só uma só imagem pode ser um rascunho utilizando técnicas diferentes como você queira mas uma imagem expressiva depois um pequeno texto e em casa e tem mais duas que eu digo tem também a barreira do Cabo Branco que a gente vê aqui dentro da cidade mesmo e tem outro que eu vi um artigo no arco dele eu tentei encontrar agora mas não achei mais mas vou precisar que é uma comunidade uma ilha asiática que vive assim casas flutuantes e os habitantes dessa ilha eles dizem que eles são tipo peixes-homens já porque eles mergulham eles vivem tanto essa relação com o mar que eles conseguem mergulhar e ficar muito tempo embaixo d'água então já tem essa modificação no próprio corpo desses habitantes então eu estava meio que viajando nisso como a gente vai viver depois que o mar entrar e destruir tudo a gente vai ter que relacionar com ele eu achei fantástico Mirelle essa ideia sua inclusive porque eu acho que para nós aqui de João Pessoa eu não sei se João em Mamanguape mas se ele tem se ele frequenta a Baía da Traição que é muito é perto né João e a gente está vivenciando muito isso tanto com a questão aqui da barreira do Cabo Branco mas aqui no Bessa mesmo eu não sei se você já viu mas tem algumas casas que não ninguém quer mais comprar alguns apartamentos mesmos que o mar já invade e a gente e a especulação imobiliária assim o pessoal está tendo que pensar nisso não vai ter mais tanto valorização porque já se sabe que daqui a algum tempo aquela aquela área o mar vai invadir mesmo então é como você vai investir em uma coisa se você não sabe se vai ser destruída minha tia comprou um terreno uma vez em Coqueirinho há muitos anos atrás aí passou um tempo sem ver quando foi ver cadê o terreno está sumindo já com a mão na cabeça foi minha filha você foi escolher logo aonde muito perto do mar mas está sumindo o terreno ninguém encontra mais já está evaporando acho legal também era a ideia que estava menos querendo porque achei muito abstrata mas parece que foi aqui eu estava pensando em fazer o outro que é da minha área e é sobre reformas urbanas mas parece eu gostei mais desse desse primeiro o problema é que quando é que tu vai ter esses dados até que vai ter realmente impacto no planejamento no urbanismo em tudo eu acho que hoje a gente está vendo mais um impacto no que? nas lojas no atendimento nas compras então eu acho que isso aí para você seria algo mais na frente para tu ter dados para isso aí mas também seria uma coisa especulativa mais no nível urbano mas esse é mais simples eu acho mas tu conseguiu achar algum artigo alguma coisa sobre isso ou não? não só os artigos históricos né? mas sobre hoje alguma mudança já ainda não eu acho que ainda vai ser mais na frente tá bom pronto então eu posso desenvolver isso depois para mostrar porque realmente ainda não fiz nada desculpa Pablo eu postei um link desse instituto de de Moscou que agora está com uma proposta de urbanismo de quarentena vou buscar e copio agora aqui no whatsapp eu acho que não cheguei a compartilhar sim pode falar um Enquanto o Pablo está procurando, eu estava olhando aqui o CIGA-A para ver o planejamento, porque eu lembro que tinha a data de finalização dessa disciplina. Sendo que no CIGA-A, deixa eu compartilhar aqui bem rapidinho, só para vocês verem. Eu não sei, essa disciplina, qual desses três? Eu não sei se foi a que começou, qual dia mesmo? Vocês lembram? 24 de 3. Pronto, então, pelo CIGA-A, o planejamento está até dia 2 de junho. Acho que dentro de cinco semanas, um pouco menos de cinco semanas, acho que está razoável, não? Tampouco que você se dedicar muito mais tempo, sabe? É uma disciplina de 15 horas, de um crédito, sabe? Está tranquilo, temos uma aula a mais, que podemos fazer próxima terça, se querem, podemos fazer em duas semanas, como seja melhor para vocês, para vocês, e depois vou apresentar um... Porque eu não trabalho, não? É uma disciplina de três créditos, assim que, que há que fazer. E acho que, se vocês acabam de entregar, tipo, último dia de maio, tal... Está razoável, assim, não... Era um pouco a apresentar, a apresentar essas leituras, ter essas conversas, e depois fazer um pequeno... Uma pequena... Uma pequena contribuição. Acho que não precisamos mudar as datas, acho que 2 de junho está... Eu queria só tirar uma dúvida. Essa próxima aula já seria a apresentação dos trabalhos, ou... Não, é só... Homem, o que seria ideal... Eu acho que a próxima aula, daqui a duas semanas, e já nessas, daqui a duas semanas, apresentar já... Os trabalhos mais avançados, não? Sim. Quem não apresentou, não? Um pouco como... Não sei o caso... Acho que também... Eu acho que você pode ver também visualmente como você trabalha essa... Essa cartografia. E já depois... Isso pode ser daqui a duas semanas, que seria como... Antes da... Segunda semana de maio. E depois, final de maio, você faz a entrega final. Que pode ser subida no Google Classroom. E ficar aí também um pouco disponível para... Para todas. Então, semana que vem, quem não apresentou hoje, vai apresentar? Ou vai ser na outra semana ainda? Daqui a duas semanas, né? Então, não vai ter aula na semana que vem, né? Não. Na verdade, é como vocês... É como vocês prefiram. Eu prefiro terminar logo, porque minha filha vai nascer, então... Quanto mais deixar pra lá, mais vai ficar complicado de eu acompanhar. Mas aí, tanto faz. A turma acha que precisa de ir a mais. Mira ali, você consiga avançar, avançar com algo para daqui a uma semana? Para mostrar? Sim, pode ser. Vou tentar. Mas acho que dá. E depois a gente marca a entrega, né? Aí a entrega dá para mandar a qualquer tempo. E dá também para subir no Google, aí comentamos, sabes, não? Seria como a última aula, mas não seria o fim da disciplina, sabe? É, posso apresentar a semana que vem e junto com as outras pessoas. Pode ser. Fica fazendo só a entrega, depois de sinal. Então, é que é a aula que vem, né? Dia 5. Pronto. Então, combinamos assim. Então, a próxima aula, dia 5, que seria a última. Aí a presenta a Mirelle e você. Você e eu, você conseguem rascunhar algum mapa de massa? E vemos, pues, a Eleonora, Carol e Alice, podem voltar a apresentar a sua pesquisa sobre esses alimentos e experimentar. E depois fica para o fim de maio a entrega. E pronto. Sim, por mim, tudo bem. Por mim também. Ok, então. Perfeito. Então, acho que tem sentido também adaptar o curso também ao nascimento. É filho ou filha? Filha, Lidia. Lidia, ok. Ótimo. Nunca passei tanta fralda na minha vida. Aqui eu não passo o ferro. Eu tenho que passar por causa dela, meu Deus. Vai ser fralda de forma? É a primeira ou a segunda? Primeira, mas vai ser a última mesmo. Já estou providenciando. Minha escola já quer fazer a vasectomia. Fica fácil, meu filho. Fica aí, já não tem problema, né? Mas vai dar certo. Tchau, tchau. Vamos embora que eu vou comer, tá, gente? Tchau, semana que vem. Bom, pessoal. Tchau. Boa semana para vocês. Se cuidam. Eu certeza. Cuidado com os vídeos microscópicos invisíveis, né? Bom, um abraço. Tchau para todos. Tchau, tchau.